Olá a todos, eu hoje estou aqui então no primeiro vídeo de leituras da semana. Tal como falei no meu vídeo de Objetivos para 2020, eu quero sempre recar aqui um cadinho os vídeos para o canal, porque eventualmente o meu tempo não é muito. Portanto, vou acabar então por detalhar mais as opiniões escritas no blog e depois fazer aqui uma espécie de resumo semanal do que é que eu li. Portanto, eu vou deixar aqui em baixo, na caixa de descrições, sempre o link para as opiniões que escrevo no blog dos livros que falar aqui. Portanto, se quiserem depois um bocadinho mais de informação, um bocadinho mais de detalhes, passem no blog, que eu deixo o link aqui em baixo. Esta semana, a primeira do mês, eu sei que foi uma semana mais curta, mas como eu ainda estive de férias, deu para ler muito e tenho aqui 4 livrinhos. Sim, é verdade. Estamos a começar 2019, já com... 2019, 2020, com muitas leituras. Posso dizer que as primeiras duas foram boas, foram muito boas, e depois as outras duas não foram grande coisa assim, mas vamos então a isto. O primeiro livro foi, então, O Furchador de Almas, de James Rawlings, um dos meus autores favoritos, e eu estava muito curiosa. Este livro foi uma oferecida pela minha mãe no Natal, e eu meti na cabeça que tinha que ser o primeiro deste ano. Temos uma história à James Rawlings, sempre com muita ação. Este é mais um livro da série Sigma, portanto temos as figuras habituais, como o comandante Grey Pierce. É noite de Natal, ou melhor, é féspera de Natal, e ele chega à casa com o Monk, e percebe que a sua casa foi assaltada. A mulher do Monk está estendida na cozinha, gravemente ferida, que depois é alocada para o hospital ali em estado de coma, e a namorada do Grey Association, que está grávida, de oito meses, não está lá, e as filhas do Monk e da Cate também não estão, portanto, foram arrebatadas. Paralelamente, temos então aqui ainda a parte da ação passada em Portugal. Primeiro na biblioteca de Coimbra, nas Catacumbas, e depois também aqui a parte da ação em Gaspar, Gaspar, cuidado com o tripé. Coimbra vai dizer, passada então também aqui em Lisboa. E é uma história, tal como eu disse, a James Rowling, tem sempre muita ação, há muita coisa a acontecer, e depois a forma como, e é um dos pontos que eu adoro nos livros de James Rowling, é a forma como ele mistura vários temas. Temos aqui história, porque ele ainda mistura aqui Inquisição Espanhola, Caça às Bruxas, e depois aqui componentes mais científicas, aqui um bocadinho também ligada à parte neurológica, testes que são feitos aqui à nossa mente, ao nosso cérebro, e também nada mais nada menos que a inteligência artificial. Portanto, é um livro muito completo, muita coisa, e eu adorei, e eu dei cinco estrelas ao livro. Gaspar, eu peço desculpa, é que eu estou com o tripé e tenho o Gaspar aqui a ressarce um lá para o outro, ele deve querer comida, e muita sorte tenho eu que ele não comece aqui a minhar, portanto, vamos continuar. O segundo livro foi A Guerra Aqui Tão Perto, de Mónica S. Foi um livro que eu li para o projeto da Dora, o All 75, e foi um livro que eu ganhei, o ano passado que eu ganhei. que eu tinha comprado uma daquelas caixas literárias, que na altura tinham aparecido, e comprei, e foi este livro que saiu. Portanto, Segunda Guerra Mundial, mas passado então nos Estados Unidos. É uma oficição da mamãe chufnil, onde temos dois jovens, uma pertencente a uma família alemã, e outra a uma família japonesa. E elas vivem em partes completamente distintas dos Estados Unidos. Então, como é que elas conhecem e como é que elas se tornam uma amiga? É um daqueles campos que na altura da Segunda Guerra Mundial foram criados nos Estados Unidos, e para onde foram levados essencialmente famílias, Gaspar, famílias japonesas. As famílias japonesas foram quase levadas para lá, em massa. As famílias alemãs já foi uma ou outra, foram escolhidos mais pontualmente. E, portanto, logo aqui temos duas diferenças, duas perspectivas diferentes. Elas são então duas jovens. É a Aruko e Margot. E elas vão conhecendo lá e vão nos dar, então, o dia-a-dia do campo. Eu fiquei um bocadinho, ao longo aqui da leitura, um bocadinho desiludida. Portanto, achei que toda a história é muito morda. Temos perspectivas interessantes, quer da Aruko, quer da Margot, que nos vão dando as suas perspectivas diferentes, da forma como elas estão a encarar a guerra, da forma como elas estão a encarar a vida do campo. Mas achei que, lá está, também é um livro mais sofrido. E se calhar é um bocadinho mais por aí. Não temos também tanta informação. Temos alguma. Mas não temos, assim, tanta informação sobre a vida do campo. Sobre a vida destes campos que existem nos Estados Unidos. Comendo, por exemplo, o gosto proibido dos shenshibos. Que vão ler como tinha sido recomendado por uma seguidora aqui do canal. E eu, entretanto, comprei e li e adorei o livro. Portanto, este acaba por dar uma visão um bocadinho mais leve, mais superficial. E, portanto, ele acaba por ser mais focado nela, na amizade delas. Apesar de nos ir dando aquela, então, alguma perspectiva. O livro, para mim, a parte final acabou por compensar. E acabou, então, por me vacilovar a dar 4 estrelas ao livro. No final, achei que tem aqui uns twists, uns twists, ai. Tem aqui uns twists finais que são, assim, que me deixaram um bocadinho de boca aberta. Pela forma como foram, então, foi, então, construído esta história. Mas, acaba por ser, essencialmente, uma história de amizade. Depois, coloquei no livro de As Duas Friudas, de Sofia Stern. Também, ainda dentro da temática do Holocausto. Neste caso, temos aqui um brasileiro. Em que é ele que acaba por ser o cuidador da sua avó. Então, nós, por exemplo, que a avó esteve na Alemanha, que é o seu dia. E, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, foi para o Brasil. Ele descobre que há aqui, assim, mistérios do passado da avó, segredos do passado da avó. E que, de alguma forma, está relacionado aqui com um processo que está a decorrer na Alemanha, por causa de umas sonhas. Ele acaba por partir para a Alemanha, justamente com a avó. Então, nós estamos aqui acompanhando a história a dois momentos distintos. Portanto, a atualidade, que é 2013, não estou em erro. E depois, Segunda Guerra Mundial. E nós vamos, então, aqui descobrindo... Descobrindo, então, aqui o passado de Sofia Stern. A história que teria aqui tudo para eu gostar do livro, sinceramente. Portanto, teria a Segunda Guerra Mundial. Teria mistérios aqui em volta de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Temos aqui as saltos temporais, mas também, confesso que costuma ser um ingrediente que eu gosto muito. Mas achei esta história toda muito confusa e tudo muito forçado em termos de ligações. Aqui as sequências na narrativa, tudo o que há acontecendo, pareceu-me demasiado forçado. Portanto, não gostei. Eu vou dar duas estrelas ao livro. A parte final, o final acabou por ser o melhor. Acabou por ser aquilo que mais me surpreendeu. Aqui duas coisas... Eu vou lhe chamar também pequenos twistecinhos que foram aqui surgindo. Mas, efetivamente, não me convenceu. E depois também, não sei, também está escrito em português do Brasil. E no início tive aqui alguma dificuldade de conseguir entrar aqui na história. E realmente não me convenceu aqui toda a narrativa. Depois, tenho aqui a carta de Sarah Blake, também de Segunda Guerra Mundial. Temos aqui a história que inicia-se, então, em 1940. Onde temos pessoas de uma aldeia, assim, do Massachusetts, Estados Unidos. E uma repórter americana, mas que está em Londres, então, a fazer... Ela é, como é que se diz? Acho que não disse aqui... Faz rádio, portanto. Ela está lá em Londres, com o seu programa rádio. Não te vai contando tudo aquilo que vai acontecendo. Temos essa mulher e depois temos, então, como principais, mais duas mulheres nos Estados Unidos, em Massachusetts, em que uma é chefe dos correios e a outra é a esposa do médico. E nós vamos, então, aqui acompanhando o dia-a-dia destas pessoas, da forma como elas lidam com a guerra. Nessa aldeia temos também um homem que é um bocadinho obcecado com a ideia em que os alemães irão atacar através do porto. E, mais uma vez, achei que o livro, que faltou-lhe, faltou-lhe aqui qualquer coisa. Não foi uma história também que me conseguisse agarrar. Achei todo também estes saltos entre os personagens. Para mim, foram confusos. A forma como também identificar aqui quem era quem nas personagens, para mim, também, não sei, também não entrou. Lá está o problema, pode ser meu e não tanto pelo livro. Mas, confesso que tive muita dificuldade em conseguir identificar claramente quem era quem. E, depois, não sei, achei que a história também poderia ser mais interessante do que foi e não conseguiu catifar. Temos aqui, depois, também lá está um pormenor de carta que não é entregue. E ficamos aqui um bocadinho na expectativa. Portanto, não me convenceu também. Vou dar duas estrelas porque, efetivamente, senti que o ler ou não ler que teria sido praticamente igual. Temos aqui algumas partes de bombardeamentos, de algum relato do que pessoas, neste caso judeus, alemães, estão a fugir. O que é que estão a passar. Mas, acaba por ser muito pouco e, portanto, o facto também de ser de Segunda Guerra Mundial, acaba por dar só aqui um bocadinho de la mirée, um bocadinho de servir como pano de fundo. Mas poderia ser, não sei, a forma como está escrito, a forma como a história não pode ser contada, poderia ser tão mais interessante. E poderia, então, prender muito mais e, efetivamente, não prendeu. Lá está, não sei se o problema foi meu, se é do próprio livro, mas não e as duas estrelas. E pronto, foram estas, então, as quatro primeiras leituras do ano. Foram muitas, foram, foram quatro. Também tive aqui férias, portanto, deu para ler mais. Digam-me se leram algum destes quatro, se não leram, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou, então, ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.